Cadê o Patolino? É, Patolino, é, o Patolino, é, eu não sei, é, cadê o Patolino? Alguém viu ele por aí, hein? Quá? Aqui é o Gagaguinho com as últimas notícias dos últimos anos, não, não, dos últimos sete dias. Ei, você aí, pare com isso! Com cabeça, este final, senhoras e senhores, será emocionante e será decidido fatalmente no ânimo mecânico! Quietinho aí, quietinho aí. Obrigado.